Música Galera, hoje eu tô aqui no Parque Tanguá em Curitiba Porque era aniversário do amigo nosso da equipe da Rockets E aí a gente falou, mano, vamos comemorar esse aniversário com esse cara E vamos pra lá pra Curitiba E a gente vai aproveitar também, porque a gente queria conhecer Curitiba e os parques E trazer pra vocês o drone que a gente adquiriu aí Pra dar uma força pra gente nas filmagens e os eventos na loja também Vai ficar o melhor conteúdo possível e poder trazer umas imagens cabulosas, tá ligado? E o drone tá aqui, eu vou filmar um pouco com ele daqui a pouco Vou voar aqui no parque, o parque é, mano, é animal E as imagens vão ficar muito bonitas Mas, cara, eu te adianto que é um drone cabuloso Esse daqui é um modelo Phantom 3 Pro, né? Ele vem com esse controle aqui cheio de botões e artimanhas aí Que você pode usar aqui pra fazer suas imagens Aqui você tem os controles, né? Os controles do próprio drone, do eixo e aceleração do motor E aqui, pra você ir pra um lado, pro outro, esquerda, direita, frente e trás, né? Ele tem aqui o botão de liga, desliga e o botão Return to Home Que é pro drone voltar pra casa, tá ligado? Quando você vai muito longe, você não enxerga mais ele E aí você aperta o H, o Return to Home e ele vai voltar pra sua casa Lembrando que esse modelo aqui, ele volta direto, tá? Ele vai reconhecer o GPS e voltar direto Ele não tem sensor de proximidade Então ele não vai desviar dos lugares Mas isso ajuda bastante E, cara, o que mais ajuda, o que mais fica legal E o que vocês vão ver, na verdade É a parte dos ajustes de câmera dele Ele vem com uma câmera com gimbal embaixo dele Ele tem um gimbalzinho aqui E uma câmera que filma até 4K, 30fps, esse modelo Ou Full HD, 60fps E o ajuste dessa câmera é todo pelo controle Ou pelo seu celular que você coloca aqui Que é onde você vai ter toda a visão do GPS Toda a parte de satélite, bateria do controle Então ele tem uma bateria inteligente Que consegue conhecer em tempo real Qual que é o nível da bateria E você poder ver pelo seu celular Pra ele não acabar enquanto você estiver voando E aqui na parte lateral Você tem todos os ajustes da câmera, cara Os eixos da câmera, a parte do gimbal ali Você consegue filmar pra cima ou pra baixo Pra baixo até 90 graus Então ele pega imagens debaixo dele E a parte de cima até 30 graus O problema é que quando você levanta muito Ele acaba pegando a hélice Mas mesmo assim você consegue imagens perfeitas, cara E aqui todos os ajustes, né Como eu falei do gimbal Aqui na parte de trás também Então o drone ele é bem completo Você tem todas as configurações aí E cara, a parte de especificação dele Do drone em si Ele consegue andar até 16m por segundo Cara, 16m por segundo é realmente um drone muito rápido, cara Você vai ver nas imagens que ele faz uns voos absurdos assim Ele vem passando, pegando umas imagens bem rápidas E a parte de subir ou descer ele Ele consegue subir até 5m por segundo a velocidade dele E de descida é um pouco mais baixo Em torno de 3m por segundo ele desce, né? Então você consegue ajustar tudo o que você quiser Para ter a melhor qualidade de imagem possível O drone pesa em torno de 1,2kg 1,2kg para ser mais preciso É um drone um pouco pesado Mas ele tem uma força absurda, né? Ele consegue carregar coisas bem grandes aqui E cara, vamos dar uma volta nos parques de Curitiba Que são animais, são muito bonitos E vocês vão poder ver aí de casa Com as imagens desse drone Bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Galera, esse drone aqui ele é animal, cara Ele tem uma força bruta Eu tava segurando ele enquanto ele voava E cara, ele faz uma força que ele quase me levanta E aí eu tava olhando Meu, eu queria testar exatamente o que ele consegue levar Eu procurei no parque Mas eu fiquei pensando Cara, o que eu vou ter em torno de 1kg a 1,3kg Que eu consigo carregar com esse drone? Eu falei pro Felipe que a missão dele era ele procurar alguma coisa desse tipo Ele foi até o carro e falou que ia achar alguma coisa Mas não sei se ele achou Mano, você não vai acreditar, velho Eu tava andando e eu achei um pé de 1.060, velho Um pé de 1.060... Moleque, isso aqui tem quantos? Isso aqui é 1kg mais ou menos 1kg mais ou menos É isso aqui, vambora Vamos subir Vamos, mano Acabei de finalizar aqui o projeto Vamos ver se o Phantom 3 Pro consegue rodar com a 1.060, mano Vamos ver Ah, moleque Um quilo e cem, hein Galera, esse vídeo se encerra por aqui Mano, eu curti muito o Curitiba Eu me diverti, fui nos parques E, cara, aquela experiência com o Phantom 3 foi animal E, cara, merece todos os seus likes O Phantom 3 realmente roda com a 1.060, cara Foi muito da hora Deixa seu like aí E eu te espero na quarta-feira, dia das crianças É feriado, então não tem desculpa Quero você lá na loja pra dar um salve na gente Tá todo mundo junto, demorou? É nóis, galera Tamo junto Deixa seu like aí pela experiência da 1.060 Que, mano, foi insano É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau